Oi meninas, hoje eu estou aqui no mercado de texto e hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês, vamos lá? Então, aqui tem cenoura, várias coisinhas, várias coisinhas. Então aqui tem a cenoura, gente, o que eu acho meio estranho assim, é... Oi, tá aqui, fala oi mãe. Oi. Aqui tem essa cenoura, eu acho que é uma cenoura. Melão que é diferente. Ah, é mesmo, meninas. Deixa eu mostrar. Esse aqui é um melão? É um melão, olha o tanto que ele é diferente. Derivado como se fosse melão ou... é... pera, não, pera não, é... melão mesmo. É melão. Aqui, outro melão. Delícia. Tem o melão brasileiro e tem esse aqui, ele é muito gostoso, ele é mais para o lado como se fosse o mamão, agora eu estou lembrando. Já comprei, já peguei dele, já. Ah, melancia. A melancia, as melancia aqui é tudo assim, pequenininha, não tem maior do que essa. É, não tem menor. E, meninas, eu quero mostrar muito mesmo para vocês, é esse limão daqui de Londres, somaliano, mãe, se fala. É, ele é muito bom, a gente perguntou em um vídeo. Assim, esse aqui é mais gostosinho e esse daqui do Brasil, que vocês já devem conhecer. Eu acho que esse daqui do Brasil é mais azedinho, né mãe? É. Só que esse daqui, irmãos, é mais bom. Quanto é laranja? Aqui tem as laranjas. Esse aqui também é laranja, mãe? Não. É, minha mãe disse que aquilo é laranja. Agora a gente vai pegar outras coisinhas aqui, para a gente poder... Vamos mostrar, olha aqui. A carne vem tudo assim, tudo embaladinho, no supermercado. Porque lá no Brasil a gente sempre comprando açougue, né? É. Você pode comprar em supermercado, ó. Vem tudo assim, eu gosto de comprar aqui, tudo embaladinho. E aqui em Londres não tem muito açougue, né mãe? Aqui em Londres é mais supermercado, carne... Tem supermercado com açougue brasileiro aqui. Só que... Por favor de casa é mais ruim, assim... Eu acho que aqui os brasileiros usam muito. Eu acho, menina. Tem ali, ali depois, no final da compra, vamos lá ver. Aqui as laranjas que eu amo, que eu amo. E ainda... Abacate. É, mãe, isso aqui? Abacate. Abacate. Aqui... Aqui você pode comprar a saladinha. Pronto, eu dou. Todas que você quiser. Tem de abacaxi, morango... Aqui tem a sétima também. Ah, pepino. Aqui tem... Qual o nome, mãe? Mãe. Mãe. É... Não tem não. Ah, pepino. Tem... Amarelo, jornei. Ou... Agora que minha mãe comprou... Minha mãe pegou, né? Mãe, você quer beterraba? É, beterraba. Vou pegar. Gosto de beterraba, eu compro. Ela ama. Ela ama. É muito bom. Que sonho. É muito bom. A beterraba daqui de Londres é muito diferente do Brasil, né, mãe? E o abacate. Abacate, meu. Então tu com o abacate e fala... Oi, mãe. Oi. O abacate é diferente. Doitinho. Gente, olha que tem os tomates, ó. Tem que ficar em ver, são os tomates. Esse daqui... Esse daqui vem com cabinho que você pode pegar. E esse daqui vem sem cabinho. Vamos lá, meninas. Aqui. Eu vou comprar o Orgut, que eu adoro. A dessa parte aqui. E eu vou pegar o meu Orgutinho, que eu amei. Eu vou pegar o meu Orgutinho, que eu amei. Você vai pegar o meu chocolate, que ele fez. Calma. É muito bom. Ah. Eu gostei desse daqui. É muito bom, meninas. Amei. É um Danurinho. É um Danurinho que a gente apresentou aí no vídeo, né? Minha mãe pegou... Isso. Não tem, mas tem que... Amora, mãe. Você pegou? Framboesa. Ah. Framboesa e eu peguei de morango. E é muito bom. Meninas. E também... Ah, tá. Meninas, também tem esse pudizinho aqui. Que eu não gostei muito. É esse aqui que você gosta. É. Só que esse aqui é de morango e eu não gostei muito. Chocolate surpresa. É. Chocolate surpresa. É uma delícia. Gente, é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. A minha mãe vai pegar creme de leite. Ah, não. Não. Esse aqui é... Giorgute natural. Ah, Giorgute natural. Tem aqui também em Londres. Giorgute natural. É. Olha. Esse aqui parece um orgutinho. O que é sempre bom também, ó. Que eu adoro esse orgutinho. Mãe. Hoje não tem de morango aqui. Parece que acabou de morango. Eu adoro. Você tem Activa? É. Não. Aqui tem. Activa é muito bom. Não sei que vai gostar. Mas eu ainda gosto muito. Muito. A gente fica... As pessoas ficam imaginando o que que tem aqui em Londres. O que que tem aqui em Londres? O que que não tem? Tem active, igual eu peguei ali O yorkut mineral Mostra os actives que tem Tem actives de todos os sabores De ameixa, que a minha mãe gosta muito Eu gosto também Ah, de pera? Olha, mãe, não sabia que tinha de pera Pera, ó, tem só de Manga também Olha, isso aqui é de Não de caralho, me parece, né? Mostra como é o leite Nossa, gente, é muito diferente O leite daqui de Londres Aqui de Londres o leite é muito Muito diferente, ó Os leites, são todos os leites Esse aqui é leite E é muito bom Minha mãe E agora eu vou mostrar o queijo daqui de Londres Muito gostoso, eu adoro Esse daqui, laranja Que vem do McDonald's Que vem do queijo Queijo laranja É, esse eu errei Que gosto E também Ah, e tem esses queijos raladinhos aqui Que vem do Celso por favor Nossa Tá Tá Tá, né? Meninas, olha os exercitinhos aqui Como você vira para a parte dos leites, né? Aí que tem do queijo Agora a gente vai ir aonde mãe? Agora a gente vai aí aqui. Eu vou mostrar uma parte pra vocês, que é a parte do suco. Eu adoro a parte do suco. Ai que lindo eu mostrei. O suco, o suco. Aqui. Bom, mas eu gosto mais disso. E a mãe lá pegando esse requeijão. Eu fiz um vídeo com o requeijão cremoso. Mãe, mostra o requeijão. Olha aqui, aqui tem também, igual tem no Brasil, o requeijão cremoso. E eu fiz um vídeo falando requeijão cremoso. Ele é cremoso mesmo, super. Gostoso, igual daí do Brasil. É, igualzinho, igualzinho. Não muda nada, sabe? E aqui eu vou pegar o meu... Mãe. Minha mãe adora esse suco aqui, ó. Que é... Espere aí, meninas. Meninas, eu acho super fofo esse daqui de ursinho. Olha mãe, agora vai ter de vampiro, parece aqui. Olha uma figurinha pra você levar pra casa. Nossa, que legal. Eu acho que isso aqui é uma figurinha pra você colocar, mas não sei. que é um pouco mais de hidrato. E aqui tem uns sucos. E aqui tem uns sucos. Ah, e esses sucos são mais ricos assim. Assim... Eu não gosto muito assim. Mas tem...